Olá, meus parceiros e minhas parceiras, bom dia aí a todos. Vamos aí aos palpites da cruzeta para o dia de hoje, né? Hoje dia 16, dia do leão, dia da borboleta e também o dia do macaco. Então tá aí a 31,64 aí do leão, 37,50 do galo, né? O galão também tá uma boa, ainda mais que deu essa bilhadinha aí, ó. 4928 do carneiro, 8266 do macaco, 8659 aí do jacaré e a 0914 aí em homenagem aí ao meu amigo Leleco. Hoje também tem o bolão do leão, começa 11 horas, hoje 10 reais a cartela, valendo só esquerda e direita. Ontem eu fiz só 6 pontos. Mas tá bom. Então quem quiser participar hoje aí do bolão do leão é só ligar aí pro meu amigo Haroldo aí, da Arco. E tá aí algumas centenas boas aí pra hoje. Hoje também é sexta-feira, dia dos bichos de pena, então é bom jogar aquele terninho combinado, né? Avestruz, águia, galo, pavão e peru. E eu coloquei a 17,5 aí do pavão, coloquei a 802 do avestruz e a 7,49 do galo. A águia já deu ontem, né? Então tá aí, os palpites da cruzenta aí. Ontem nós demos sorte, acertamos duas, né? Vamos ver se hoje a gente acerta uma no coco aí, né? Então ó, ótimo dia aí a todos aí. Um forte abraço e boa sorte! Tchau!